Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays E o grau do vídeo atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje tô aqui trazendo pra vocês esse novo MX Bikes com motos brasileiras para celular Android Rapaziada, esse MX Bikes lançamento aí, mano, creio que muitos de vocês não conhecem, cara Tá muito bacana, os gráficos incrível, mapa 100% brasileiro, motos brasileira rapaziada Então mano, já já vou tá mostrando o jogo pra vocês, mas antes, chega aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Quero ver geral se inscrevendo aí, mano, se inscreve agora se você não for inscrito pra ajudar, fechou? E eu quero ver também muito likezão nesse vídeo Bom rapaziada, já tem uns dois meses aí que meu parceiro DS tá trabalhando nesse novo jogo dele Que é o MX Bikes aí, né, pra celular rapaziada Só que não vai ser um jogo só de dar grau, tá ligado família? Vai ter como você trabalhar, né mano, pra você ganhar dinheiro, pra você comprar mais motos Vai ser um jogo de vida real misturado com MX Bikes Olha que da hora, né família? Não vai ser só aquele bagulho de você tá lá no mapa, jogar online, tá ligado? De ficar só dando grau Senão fica um jogo enjoativo, né rapaziada? Vocês não concordam, mano? E esse jogo promete, família, vai bater de frente aí com o jogo do Mapinha Acredito muito, mano, nesse projeto do meu parceiro DS aí Pra quem não sabe aí, o jogo do Mapinha, né rapaziada? É o MX Grau, né mano? Que é um jogo foda também pra celular Android É o verdadeiro MX Bikes Mas tá lançando no DS aí que vai competir no mercado, hein mano? Mapinha que se segure, filho Mas sem muita enrolação, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês aqui então Como é que tá ficando esse jogo do meu parceiro DS O MX Bikes aí com motos brasileiras Mapa brasileiro Vou mostrar pra vocês agora, beleza rapaziada? Bora então pra gameplay daquele jeitão, filho Chama Bom, rapaziada E assim tá o jogo do meu parceiro DS Dá um liguzão aí, família Tem favela, dá um liguzão Jogo 100% brasileiro Olha a mecânica, rapaziada Vou tentar dar um grauzão aqui pra vocês verem, ó Chama, família, ó Ó o grauzinho de 160 Eita, rapaziada Será que dá pra mandar o quebrão? Tá louco, filho Vamos subir a favela aqui então, rapaziada Ó, dá um liguzão pra vocês verem Família, eu vou tá deixando o link desse jogo pra vocês aí na descrição, beleza rapaziada? Você tá baixando aí, já tá na Play Store Fechou, família? Falta o DS dar alguns ajustes ainda, né família? Questão da mecânica do jogo Mas ó, dá pra dar um grauzão, rapaziada Chama, ó O mapa tá da hora, tá ligado? Ó, chama, filho Tá ligado, rapaziada? Cê é louco, olha Favelona brava, mano O que vocês acham que falta aqui, família? Vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada Os trabalhos que vai ter, né, mano Ó, dá um liguzão, ó Bora pegar aqui, ó Eita, pega Aí, família, ó Dá um liguzão, ó Aqui vai ter um serviço de entrega, né, rapaziada? Um trabalho de entrega de gás aí, ó Como vocês tão vendo, ó Ó, da hora, mano Cê é louco Porque esse jogo aqui promete, tá, rapaziada? Vai ser muito melhor, tá ligado? Do que me X-Bikes, mano Tá ligado? Ó o grauzão Ó Chama, filho Toma, tá ligado, né, rapaziada? Ó o grauzão de 160, filho Chama Olha, rapaziada, ó Vai ter a praia aqui, tá ligado? Falta algumas coisas pra ajustar ainda Mas o jogo tá bacana, tá ligado, família? Muito da hora Então, hospital Chave demais, filho 100% brasileiro aí, rapaziada Esse novo X-Bikes, ó Toma o grauzão Só não tem como trocar as câmeras, né, rapaziada? Botar na câmera a pessoa Mas, enfim, mano O jogo tá bacana Tem uns prédios aí O mapa tá bem da hora Tá ligado? Eu acredito que esse jogo vai ser foda, sim Tá ligado? Só questão de tempo, tá ligado? Deve se encontrar aí Mais gente pra apostar, né, mano? No jogo dele, tá ligado? O jogo vai ser da hora E vocês baixando, rapaziada Ajuda demais, tá ligado? Ajuda demais o desenvolvimento do game Deixa eu voltar aqui pro menu Pra mostrar pra vocês, ó Só tem as 160 por enquanto Vai ter o modo multiplayer Tá ligado? O nome do jogo aí é Grau e Arte Tá ligado, rapaziada? Muito bacana Aqui na parte das motos Você mexe na cor Da sua moto aí, ó Você deixa ela da cor que você quer Tá ligado? Deixa ela vermelhinha aqui Que fica a chave E é isso Tá ligado, rapaziada? O jogo bem bacana, mano Muito top E eu quero ver todos vocês Jogando esse game, beleza? Ó o grauzão, rapaziada Tenta mandar o zerinho Chama, filho A bicha sobe, rapaziada Ó, toma Eita, pega Quase que sobe, mano Bora ver, rapa Ó, toma, filho Toma o grauzinho Chama Ó Você é louco, rapaziada Toma aqui Toma, filho Vai tomando aí, ó Grauzão de 160 Chama Haha Você é louco Então é isso aí, rapaziada O jogo é esse, beleza? Minha família Deixa bastante like nesse vídeo Pra tá fortalecendo Tá ligado? Então é isso Eu tô indo nessa Um forte abraço Tamo junto É mesmo E é nóis, rapaziada Valeu, minha família